E aí, vai para o motel agora, cara. Agora. Covardia da sua parte, como é que você teve coragem? Quando eu vim, não acreditei, saindo do motel que eu já te levei. Não adianta negar, eu tenho como provar que era tu, que era tu, em cima da moto daquele pau no f... Em cima da moto daquele pau no f... Que era tu, que era tu, em cima da moto daquele pau no f... Em cima da moto daquele pau no f... É, era tu... E aí, vai para o motel que eu já te levei. E aí, vai para o motel que eu já te levei. Não adianta negar, eu tenho como provar... Que era tu, que era tu, em cima da moto daquele pau no f... Em cima da moto daquele pau no f... Era tu... Ser mais um lado querido. É, eu tenho como provar... Eh, eu tenho como provar... Obrigado.